Vamos para o baile Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português O som se pôs e a festa vai começar Começa agora e não tem hora para acabar Com alegria e boa disposição Está o Zé António Reis no orgão e acordeão Na tua terra eu estou com emoção Para alegrar, alegrar teu coração Pois meus amigos, minha vida é mesmo assim Alegrar esta planteia que fazem parte de mim Vamos para o baile, vamos lá para o bailão Nos arraiais e até mesmo no salão Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português Vamos dançar e viver sem grandes truques Esquece problemas e também o Facebook Porque num baile, num salão ou arraial O convívio entre nós é a melhor rede social Por isso eu estou a tocar para vocês Beber uns copos se assim tiver que ser E no final vou ter com aquela deles A que estava a piscar o olho e saber o que ela me quer Vamos para o baile, vamos lá para o bailão Nos arraiais e até mesmo no salão Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português Vamos viver um dia de cada vez Vamos viver um dia de cada vez E dançar neste bailão, neste bailão português